Oi, meu nome é Márcia, eu sou ex-participante do Bake Off Brasil, arquiteta e confeiteira nas horas vagas. E eu vim aqui ensinar pra vocês uma torta super fácil de fazer e que todo mundo adora, tradicional brasileira, que é a torta de limão. Primeira preparação que a gente vai fazer é a massa. A gente vai misturar, eu gosto de fazer na batedeira, porque eu não gosto muito de colocar a mão quente, porque senão você desenvolve muito o glúten, esquenta a manteiga. Eu gosto de fazer na batedeira ou processador. A gente vai misturar a farinha, o açúcar, a manteiga e a gema de ovo. A gente vai bater primeiro bem devagarinho, aquela manteiga vai esquentando e de repente você vai vendo que começa a dar liga na massa. Ela fica uma farofa e depois ela vai aglutinando, vai juntando e de repente forma a massa. Daí você tira da batedeira, junta com a sua mão. O segundo passo da massa, a gente vai abrir no papel filme, que eu acho mais fácil. Eu gosto de abrir a massa, porque daí ela fica numa espessura só. Então a gente coloca o papel filme, plástico filme, desculpa, na bancada, abre a massa com um outro plástico filme em cima, na espessura que a gente quer, não muito grossa, também não muito fina que quebre, e vira pra torta. Quando a gente virar pra torta, vocês vão ver que vai rasgar algumas laterais, às vezes não rasga, ótimo. Se rasgar, não faz mal, a gente vai colando os pedacinhos da torta e com o dedo fazendo o contorno da forma. Feito isso, a gente vai colocar na geladeira, deixar ela gelar um pouquinho, que é pra ela ficar bem podre, vamos dizer assim, bem amanteigada e ela quebrar na hora que a gente cortar e ela estiver pronta. Ela toma um choque térmico no forno e ela quebra. Bom, finalmente a gente vai colocar a massa em forno pré-aquecido e vamos dar uma cozida na massa antes de colocar as coisas, porque pra ela ficar bem sequinha e crocante. Pra que a massa não derreta das laterais, como ela é uma massa amanteigada, tem muita manteiga e a gordura ela derrete com o fogo, a gente cobre as laterais de papel alumínio. Se a gente fizer isso e colocar no forno, vai impedir disso daí descer. Muitas vezes a gente também vê as tortas baixinhas, ela não vai ficar baixinha, ela vai ficar alta. E ela furadinha no fundo, que é pra não formar uma bolha de ar, tá? Então a gente coloca ela pra assar no forno pré-aquecido aproximadamente uns 15 minutos. O recheio é muito simples, é só misturar o suco de 4 limões com o leite condensado e o creme de leite. Com um fuê ou uma espátula, a gente mistura isso, reserva. E passamos para o merengue suíço. Então, eu costumo fazer o merengue suíço, por quê? Porque o merengue suíço ele é cozido, a gente cozinha a clara e o açúcar, então a gente não tem problema com salmonella, com outras doenças de clara crua, né? E depois tem outra coisa, ele é mais estável. Muitas vezes a gente vai na casa da tia da gente, que fez a torta com o maior carinho, quando ela serve, tá separado, tá aguada o merengue. É por causa disso, porque fez um merengue francês normal e pode separar. Então, por isso eu gosto de fazer o merengue suíço. O merengue suíço parece difícil, não é difícil. É só colocar o açúcar e as claras fora do fogo na panela, mexer bastante e incorporar. Aí a gente leva ao fogo bem baixo ou em banho-maria, mas não precisa banho-maria. Pode ir no fogo bem baixo, mexendo sempre, sem parar. E a gente vai dar uns 4 minutinhos e a gente vai testando nos dedos. Enquanto a gente sentir o grãozinho do açúcar, ainda não está pronto. Quando a gente passar o dedo, vai mudar completamente a consistência. A gente não vai mais sentir o grãozinho de açúcar. Pode tirar ele do fogo e colocar na batedeira. Coloca na batedeira, batendo com o fuê, sempre até esfriar. E é incrível, ele se transforma. Ele começa de branquinho a brilhante. Ele fica brilhante, mostroso, lindo. Então aí é só tirar e tá pronto o merengue. E aí é só pulo cansa hobi. Então essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É super fácil e tranquilo de fazer. Todo mundo gosta. Coisa que tem em casa, acha no supermercado fácil. Usem os produtos da Mago, que são muito legais. E aí quando vocês fizerem, marca a gente no Instagram. Instagram meu, Marcia Beikoff, Mago Indústria. A gente vai ver, a gente vai dar like. A gente vai gostar de ver que você fez uma coisa que você atendeu aqui com a gente, com todo carinho. Não esquece de dar um like aqui no vídeo, curtir a nossa página e beijo pra vocês.